Fala pessoal, sou o Bob Matz, galera, nesse vídeo eu vou trazer o desafio das 20 mil coins. Eu já comecei o vídeo pra não ficar muito longo, porque eu tô doente, minha voz tá ruim. Então eu falei, cara, eu vou jogar até eu chegar a uma quantidade próxima das 20 mil coins, aí eu começo a gravar só pra mostrar pra galera, então, completando o desafio. Eu não usei nenhuma chave até agora, mas eu estou usando os boards, tá? O desafio é 20 mil coins, mas vamos ver até quanto a gente consegue chegar aqui. Até a quantidade que eu chegar é o que eu vou fazer pro próximo vídeo. Então, aqui eu desafio as 20 mil, já tô chegando. Aí se eu morrer com, sei lá, 25 mil, o desafio vai ser 30. Se eu morrer com 50, o desafio vai ser 60. Então eu sempre vou acrescentar o próximo número decimal, tá? Opa! E a gente tá quase completando também a caçada das máscaras. Beleza, chegamos! Fizemos as 20 mil coins. Eu tô usando, dessa vez, esse personagem aqui, que veio da penúltima cidade, foi bem legal, eu gostei pra caramba dele também. A Dia, também é legal a menininha que dança, mas esse personagem aqui eu também gostei dele, gostei tanto quanto o Jake, né? Opa! Uma chavinha, opa! Uma chavinha aqui pra nós. Galera, se eu der umas tossidas aqui é porque realmente minha ganheta tá horrível. Eu tô de sil... Enquanto mais eu falo, dá mais coceira e dá mais vontade de tossir, né? Vou pegar aqui por baixo. Então se eu ficar algum tempo, ficar meio quietinho aí, perdoa aí, galera, que eu tô doente mesmo. Vocês devem ter visto no último vídeo que eu fiz aí do Subway, no dia que ele atualizou antecipadamente, que eu falei, né? Que eu tava fazendo vídeo só por conta que era uma coisa urgente que eu tinha que fazer, porque o Subway é prioridade aqui no meu canal, mas que o vídeo lá também ia ficar curto, porque eu estou resfriado, todomente. E como eu tava devendo esse desafio das 20 mil pões, faz tempo? Faz tempo? Eu falei, cara, hoje é sábado, não tô afim de jogar console, Play 4, X1, tô afim de jogar o Subway novamente. Eu jogo o Subway todo dia, mas eu jogo no ônibus, tudo balançando, então você não consegue se concentrar tanto. Porém, isso me treina também, né? Que como eu jogo no ônibus, com tudo balançando, e eu ainda vou bem, quando eu jogo assim parado, desculpa, quando eu jogo assim parado, eu vou bem melhor ainda. Chegamos a 21 mil pões. Eu quero fazer 102 milhões, quando eu fizer 102 milhões também, eu vou fazer um vídeo especial aí, da hora. Falta, acho que 300 mil moedas, ou até menos, eu vou ver depois quanto que eu tenho no Google, Google Opinions Rewards, mas, é, a gente tá quase chegando aí, a 102 milhões de moedas. eu não tô usando aqueles itens do começo do jogo, pra ele aumentar a pontuação, pra ele aumentar a pontuação, porque aqui eu não tô fazendo o desafio de pontos, e sim de moedas. então o desafio é fazer, era fazer 20 mil moedas, então eu não tô gastando aqueles itens, o da, o Super Head Start, e o multiplicador, né? Olha o machado ali, e vamos pegar lá. Quanto será que a gente vai alcançar aqui, hein? 20 mil já era, 20 mil a gente já fez, beleza, tô tranquilo. Mas vamos ver até quanto a gente vai conseguir levando aqui ainda. Pra fazer 20 mil eu demorei, acho que 20 minutos, um pouco, um pouco menos, é, um pouco menos de 20 minutos, não, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais. Eu tava assistindo um episódio do Chaves, e jogando ao mesmo tempo, então o episódio do Chaves acabou, normalmente tem uns 18 minutos, então foi mais de 20 minutos, vai, pra fazer 20 mil coins. O Subway Surfers é aquilo, ele não é um jogo difícil, depois que você jogar pelo menos, dois meses ele, ele não fica um jogo difícil, porque ele não tem uma velocidade que aumenta, constantemente, ele aumenta até, 800 moedas. Depois de 800 moedas, ele já fica numa velocidade constante. E pra quem já é acostumado a jogar o Subway, essa velocidade que é constante, depois das 800, é tranquilo, tipo, meu, pra mim isso já é muito tranquilo. Pra eu bater aqui no Subway, cara, ou o jogo tem que dar algum lag, ou eu tenho que tá meio desconcentrado, assim, porque é muito difícil eu bater, é muito difícil mesmo. Eu bater aqui no Subway. Então o pessoal, às vezes, que joga há pouco tempo, fica olhando os gameplays, fala, nossa, meu, tá muito rápido. Eu não consigo, eu não consigo mais ter essa visão do rápido. Às vezes, eu tento me reassistir jogando, mas eu fico, meu cérebro, cara, já fica na mesma sensação de como eu estivesse jogando com o celular na minha frente, né? Que é uma velocidade pra mim relativamente devagar já, não acho tão rápido. A primeira vez que eu joguei em Subway, eu lembro que, cara, eu não fazia, eu não fazia 3 mil moedas, eu achava um absurdo de rápido. Mas, depois que veio os personagens, eu fui pegando um carinho especial pelo Subway, fui jogando direto, direto, aí, essa velocidade já não era tão grande assim pra mim, né? Então, hoje em dia, eu não considero que eu jogo bem no Subway Surfers, eu queria participar de uns campeonatos aí. O pessoal já até me indicou no Facebook, mas o problema é é tempo também, meu, mas eu queria participar de uns campeonatos pra desafiar outros players, né? Eu tenho 84 milhões, mas eu sei que tem pessoa que já fez mais pontos do que eu, cara. Certeza, absoluta. É lógico que nesses 84 milhões eu usei... eu usei chave, eu usei board, mas eu não usei uma quantidade absurda de chave, eu usei quantidade absurda de board. Board eu usei, cara, board eu usei, sei lá, acho que mais de 500 board, mas chaves eu... não, chaves eu usei no máximo 5. O problema é você aguentar ficar jogando ele. Eu tive que colocar... eu lembro que na época eu tive que colocar o aparelho na tomada porque começou a acabar a bateria do celular. Aí eu parei pra almoçar, voltei, parei pra jantar, voltei, dei uma descansada, fui lá fora, respirei, voltei. E é aquilo, eu só não fiz mais ainda prancha na época porque não tinha tanta facilidade. Hoje em dia o Subway tá muito mais fácil, cara, eu falo isso pra todo mundo. O Subway, hoje em dia o Subway tá muito mais fácil, tem pranchas que ajudam pra caramba. O problema é você ter paciência de ficar, tipo, 10 horas direto no Subway, assim, sem parar pra superar o seu próprio recorde. Eu, cara, eu não tento superar meu recorde mais porque o meu recorde é muito alto e eu fiz, pra eu fazer esses 84 milhões, o cara, eu peguei, se eu não me engano, eu acho que eu peguei 180 ou 190 mil moedas e eu tava com multiplicador, eu tava com com multiplicador, eu tava com aquele Head Start, eu tava com o personagem do dia que valia mais 5, cara, eu tava todo equipado, sei que o meu personagem tava todo equipado. Então, quando eu bati, que eu cansei, falei, ah, mano, não aguento mais não, eu não tinha passado ainda alguns amigos meus do Facebook, não tinha, mas aí, quando eu bati, que começou a apontar, as moedas, cara, eu tomei um susto, porque meio começou, mano, meus pontos subiu demais. Então, foi aí que eu acabei passando e fiquei em primeiro, hoje eu sou o primeiro dos meus amigos do Facebook, né, eu tentei adicionar o o Marcelo do outro canal de Subway Surfers, que ele faz gameplays, de caçada, é outra pegada, né, o canal do Marcelo é outra coisa, o meu é mais apresentação de cidades do Subway Surfers, o do Marcelo, ele tenta fazer meio que quase que um tutorial bacana, assim, mostrando pra vocês como pegar os sprays, como fazer a conquista dos sprays, né, pra você ganhar umas chaves, como você fazer as caçadas, ele normalmente ele sempre faz as caçadas pra galera, então isso eu nem faço, porque já tem, esse foco ele já tem no canal dele, então, não seria legal, por mais que o item não é dele, né, tipo, o jogo não é dele, o nome do, o nome do, o quadro que ele usa no canal, é um nome genérico, então, eu poderia simplesmente vir aqui e fazer mesmo esquema, mas eu acho sacanagem, então, eu não faço, tanto que eu também não coloco títulos com o nome de Game Hack, eu não coloco que o meu Subway é Hack pra pessoa que estiver procurando o Game Hack vir atrás do meu canal, não, eu deixo nas descrições pra download, sim, eu deixo, mas, o meu gameplay é do jogo original, eu sempre aconselho a galera jogar o game original, porque daí você não vai perder os seus personagens pra quem tem tipo um carinho diferente, né, pro game, você não vai perder seus personagens, não vai perder seus boards, que é impagável, cara, é impagável, impagável, não tem moeda que paga todos os personagens que você sofreu ali pra habilitar, né, conseguir as 50 mil moedas e os 95 mil moedas, é, os 95 mil moedas ou as 50 mil moedas pra liberar a prancha. Hoje em dia, os personagens você até consegue completar rápido, fazendo a caçada dos nomes no sábado e no domingo, porém, tem alguns personagens que eles demoram pra vir na caçada, tipo, o Zombie Jack, a Elf, entre outros, e boards, então, esquece, boards só vem na época da cidade e isso se voltar, isso se voltar. Eu, ainda bem, eu tenho todos os boards, eu tenho praticamente todos os boards, eu tenho 99% dos boards, só teve um board que eu não consegui, que eu vacilei, cara, eu lembro até a semana que ele tinha voltado, mas eu vacilei e não peguei que é o Cherry, espero que ele volte esse ano, faz uns 3 anos que eu estou esperando pra pegar esse Cherry e o Tiki, a galera, me ajudou e eu consegui pegar ele, estava faltando pra mim ele também. Então o Tiki, eu já consegui e falta só o Cherry, aquele board verde que veio na cidade de Tóquio na época. Chegamos a 30 mil coins, então o desafio já pulou pra 40. Nesse vídeo aqui, o título vai ficar desafio das 20 mil coins, porém aqui dentro o desafio já aumentou, agora a gente está pra 40 mil coins. Eu não vou tentar morrer de propósito, só se o vídeo ficar muito, muito, muito extenso. aí eu acabo me suicidando e trazendo um novo desafio quando eu estiver perto dessa pontuação pra fazer um novo desafio novamente. Tipo, se eu morrer com, sei lá, 90 mil moedas, eu morro e começo a fazer um novo gameplay quando eu estiver em 89 mil moedas. Aí eu volto aqui de novo e a gente continua dali pra frente, senão ficam os vídeos parecendo quase que uma live. Duas horas, uma hora e meia, três horas, ficaria cansativo demais, né, pra vocês. Aqui eu estou deixando rolar porque eu gosto de mostrar pra galera, pra galera não pensar que a pessoa morreu, que usou a chave, dá dá dá, dá. Então eu gosto de deixar o gameplay puro mesmo, né, assim, mas aquilo, se ele se estender demais, eu tento me suicidar, tá? Não se preocupa, não. Tentar deixar ele com no máximo, no máximo 30 minutos, eu também estou ouvindo da garganta, cara. Eu estou falando aqui, mas está doendo, meu. Eu estou falando de tremulo. E outra dica que eu dou também é que eu tenho essas mochilinhas de spray, né, pra você pegar, que você está voando, mesmo se eu tenho o imã, que eu não precisaria levar o personagem pra cima da moeda e dá pra eu conseguir pegar, que nem nesse caso, ó, eu estou no imã, eu posso ficar parado aqui no meio, eu posso olhar o tempo do gameplay, já está em 16 minutos, que ele pega, mas eu sempre vou pra cima, eu sempre coloco o personagem em cima, por quê? Pra você não perder aquela, não perder a agilidade, né, é um treino, cara, o Subway Surfers é treino, não adianta, é treino, é treino. Então, independente do item que eu estou, eu sempre tento, é, sempre vou pra cima, né, da moeda, eu sempre vou pra cima, dando preferência pra pegar essas moedas em lombadas, que eu já falei pra vocês que é onde tem mais moedas, se tiver uma linha reta e outra em forma de lombada, vai na lombada, que a lombada vai dar mais moedas. Tenta se manter em cima dos trens, e tenta se ganhar também pelo barulhinho da moeda, quando você está aqui em cima, pra você saber se você está comendo bola ou não, né. Coloquei bola ali atrás um pouquinho. Opa, mais uma chave, outra coisa, cara, o Subway Surfers antigamente, há uns dois anos, ele não dava chaves, tão fácil que ele está dando agora, hoje em dia. apesar que agora ele perdeu uma brecadinha de novo. O Subway, o ano passado, 2015, foi o ano que eles começaram a jogar chave direto, meu, eu pegava muita chave em gameplay, muita, muita chave mesmo, tipo umas cinco chaves, a cada, sei lá, a cada 25 mil moedas que eu pegava. Mas antigamente, você fazia, sei lá, você fazia 80 mil moedas e vinha uma chave, porque isso se vinha. Era muito difícil você conseguir chave. Hoje em dia tem o vídeo, hoje em dia tem o duplicador, você pode ganhar a chave e falar com a sua recompensa. Fizemos 36 mil, beleza? Então o próximo desafio que eu vou trazer aqui vai ser desafio das 40 mil moedas, beleza, galera?